Oi, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Marlene do Degustar com Você. E hoje vim trazer essa sobremesa de abacaxi incrível, que derrete na boca. Toda semana teremos receitas novas. Se inscreva no canal para ficar ligado nas novidades. Curta e compartilhe com amigos e familiares. Bora fazer a receita? Um abacaxi cortado, uma caixa de creme de leite, um sachê de gelatina sabor abacaxi, meia caixa de leite condensado, 50 gramas de açúcar refinado, 210 ml de água gelada, 210 ml de água fervendo, 50 ml do suco do abacaxi. Quando vocês vão cortando, ele vai soltando o suco. Tirar o meu miolinho, o abacaxi, vou fatiar. Numa panela, eu vou colocar o abacaxi, o açúcar e o suco do abacaxi. Vou misturar tudo e vou levar no fogo. Vou ligar o meu fogo e vou mexer de vez em quando. Aqui ele vai soltar mais líquido. Aqui ele já soltou mais líquido. Eu vou mexer de vez em quando. E aí eu vou deixar esse abacaxi cozinhando até apurar. Então aqui já cozinhou o abacaxi, já secou a água. Então eu vou desligar o meu fogo. Eu vou colocar a água que está fervendo. A gelatina. E vou misturar bem para dissolver essa gelatina. Vou colocar a água gelada agora. Meia caixinha de leite condensado. E o creme de leite. Vou mexer muito bem. Depois de bem misturadinho, vou colocar num refratário. Eu coloquei num refratário e em uma taça. E vou levar para gelar por seis horas. E este é o resultado da nossa sobremesa. Textura incrível. Derrete na boca. Muito leve. Não fica muito doce. Muito suave. Muito suave. Muito suave. E uma delícia. Essa receita é uma receita de família. Façam. Vocês vão amar. E aí, pessoal. Gostaram? Comente aqui embaixo o que vocês estão achando da receita. Aproveite. Se inscreva no canal. E deixe seu like. Muitíssimo obrigada. E até a próxima.